Galera, começamos com mais um vídeo de Akiwagner www.agg E galera, hoje eu tô aqui no parque aquático do mundo do Roblox Então galera Eu já vi, eu vou aqui e eu vou E eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido se vocês conseguiram deixar o like e se inscrever no canal Antes de eu escorregar nesse escorrega, beleza? Então, conseguiram? Então comenta aqui embaixo Aqui se vocês conseguiram completar o desafio Agora bora escorregar dos outros escorrega Eu subi, subi, na escada, subi, na escada Ai Eu fui Que bom Ai ai, ai ai Deu com o vermelho Vou tentar subir pelo escorrega do verde Corre negada Corre negada Vou tentar subir pelo escorrega galera Vou tentar subir pelo escorrega galera Corre negada Corre negada Corre negada Corre negada Esse daqui é daquele radical, sabe? Que tem curvas, assim, descendei pra baixo, por cima Por isso que eu vou em pé Uou, subida Quase descida Quase entalei ali Eu sou muito grande Entendeu, galera? E agora eu vou ali pro avô, será que... Ó, uma descida melhor ainda Ah, que graça que é isso Nossa, que chato Dá pra subir facinho nesse Duvida, galera Eu subi nesse escorrega aqui Muito fácil Aqui, ó Não gostei Se duvidaram Eu aceito mais um vídeo Veja Tchau Bora ir pro gente Aqui, ó Eu sou muito sagaz Pra aconselhar Ele é muito capaz Se você não sabe o que fazer Peça, burra sagaz Pra pensar por você Calma, a menina já sentou aqui no ar Coloquei outra boia atrás de baixo Caramba, a menina já sentou aqui no ar Caramba, a menina já sentou aqui no ar Caramba, a menina já sentou aqui no ar Esse daqui é um raso Esse daqui é um raso Aproveitando que eu já tô aqui no raso Eu vou... Qual é o outro lado? Eita Ai, esqueci da bola Oi Oi Ainda Que lindinho Ah Só seguiu os negócios, galera Nossa, isso daqui é muito da hora, passei por debaixo de duas coisas, é muito da hora, né galera, então o link na descrição, zoeira Link na descrição, link na descrição, vou subir a escada do link, também faço, eu queria não escorregar, não quero só dar um pulo, né, nossa, coisa mais chata, num pulinho Tchau Fui pé, nossa, meu amor, essa daqui que dá, ai, tô preso Aqui ali nós já fomos Agora, bora, sim, bora para ir Para esses dois aqui Primeiro eu vou começar no primeiro Primeiro eu vou começar no vermelho, eu acho que é esse, não sei Ah, não, não vou Ah, agora eu subi certo Ah, não Caiu, foi um bebê Só de um pulo, galera, se vocês estão mais doce Nossa, muito legal, batidão, aqui Agora eu vou ver no branco, ah, não Pulei a cerca toda, até o outro Outra, porra, tu viram isso, né, cê viram tudo Chacurigo, chacurigo Tchau, fui Ah, uh, tô com o meu voar, hein, galera Ih, uh, uh, peso aqui é leve Uh, uh, uai, uai Chacurigo, abraço Agora bora ir no rosto Que a gente já montou, né E uma altura Primeiro, galera, vou fazer um desert Ah, não Consegue ou não consegue Não conseguem Aí, ó, viu Gostaram Pulei, vai Próximo Meu Deus do céu O que é legal Por isso que eu vou de pé Eu acho Que é isso? Ah, esse daqui não Esse daqui não Isso, da hora Vou fazer Fazer uma cena de parkour Tô vendo O que é, ela Ia, eu não rápido Um pouco Olha que hoje é Só que hoje é super Péssimo Tô rápido Já tô péssimo Aí Então galera, eu vou ficar por aqui Até o próximo vídeo, fui!